Olá, galerinha, tudo bem? Como é que é? Eu estou aqui agora fazendo uma nova videoaula, né? E como eu coloquei lá no primeiro videoaula que eu fiz, explicando como que joga... como que instala um programa chamado Mais... Mais... Espera aí, galerinha, se lembrar o nome do video, é... MyPCTubeUpper Ele estava explicando como instala... Agora eu vou fazer uma videoaula como que... Joga um joguinho online, que é muito bom. Quem é que vocês gostam de jogar jogo de RPG aí? Né? Jogo de RMMORPG. Muito bom. Eu vou falar cedo de um jogo. Primeiramente, eu... Olha, eu já estou continuando. Mas primeiramente você vai no Google. Né? Vou mostrar para vocês aqui também. Eu já entrei aqui na página aqui também. Ou não vou mostrar para vocês. Você vai aqui no Google. E coloca aqui, ó... Aí você escreve aí, ó... Jogos... Jogos... Jogos 337. Jogos 337. Tá o site aqui, todos os jogos do... 37, né? Aí clica aqui. Aí vai abrir essa página aqui. Que eu estava mostrando para vocês antes. Está vendo? Mas eu vou fechar aqui que eu já... Aí vocês vêm aqui, ó... Espera aí. Vou fazer uma coisa aqui rápido. Aqui, ó... Aí vai ficar mais fácil para vocês. Eu vou apresentar um jogo chamado Tronos. Que gosta de jogo de E, M, I, M, O, M, E, P, G. Aqui. Clica nessa setinha aqui, ó... É, ó... Clica nessa seta. Escolha as categorias do jogo. Então... Eu vou ver aqui, ó... M, M, O, R, P, G. Mas vocês gostam de jogar jogo de RPG. Aqui tem vários outros jogos que é muito bom. Como aqui, ó... O Ninja... O Mito Naruto, né? O Ninja Naruto. Que é muito bom jogo. Nesse jogo aqui... Eu estou... No leve 28. Galera, marca o tempo aí. Voltando ao vídeo aula. Esse é muito bom. Muito bom. Esse aqui, ó... O... Ika. Também é muito bom. Muito bom mesmo. Esse aqui... Esse aqui eu não jogo muito, não. Mas ele é muito bom. O famoso... O famoso... TD Tank. Também é bom. Também é muito bom. Né? Esse aqui também não jogo muito, não. Não, esse eu tô no... Na fase... É... Leve 6. Se não, 4. Eu não jogo muito, não. Eu não jogo muito, não. Não. Vou... É... Também temos aqui em cima. Eu tô no leve 7, vai por aí. E vou apresentar um jogo que eu gosto de jogar muito. primeiro que eu tô no leve 23, que é esse aqui, ó. Dronos. 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 Esse é o jogo. O melhor jogo flash em 3D. É o melhor dos tempos. Flash em 3D. É um jogo bacana. Sabe? Aqui é o seu clave abriu no jogo. Mas como ele já tá aberto aqui em cima, aqui, ó. Opa. Epa, peraí. Ei, rapaz. Deu... Deu tchucha. Deu tchucha. Deu tchucha. O jeito de fazer aqui mesmo, é entrar de novo aqui, ó. Dronos. É, vamo lá. Ei, rapaz. O meu computador tá dando tchucha. Hum. É... Aí, agora vai entrar. Aça! Abriu o fupunhado de janela. Vamos fecharmos aqui. Opa, eu vou dar tchucha. Eu vou dar um pausa aqui, mas depois eu vou voltar. É, galera. Desculpa aí, porque eu tenho que ter abriu muitas páginas, muitas hábitas ali. Eu fui, tinha que fechar. Aí, entrando de novo, aqui tá a apresentação, né. Ah, algumas coisas assim, mostrando aí do jogo. Agora eu vou entrar no jogo pra vocês verem como é que é. Caso que vocês gostarem do jogo, eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, eu vou entrar na lista. Aqui, pra começar o jogo, aqui é que já tô, né. Então, aqui eu vou entrar aqui. Né. Tô entrando, tá carregando, né. Agora é só esperar, né. Agora é só esperar. Né. Olha lá, tá carregando, tá vendo, galera? Tá carregando. É um jogo que é muito bom. Eu gostei praticamente. Pronto, já carregou. Já carregou, aí. Vai abrir agora o jogo, né. Já carregou. Um jogo em flash, em 3D. Então, hoje em dia, eu tinha o que? Aqui, tá. Né. Abriu o jogo, né. Aí eu vou dar um play pra entrar na... Vai entrar. Pra não jogar. Né. Aqui tá meu boneco. Né. O mascote, né. Geralmente, como você já vai jogar pré-primeira vez no jogo, aqui no canto, é... Esquerdo. Esquerdo, né. Esquerdo ou direito. É esquerdo. É... Tem aqui o seu equipamento preferido. Né. Aqui, como você quer que eu... Com o tempo, vá montando o seu bonequinho, né. Tem vários aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Vou clicar no aqui, tu vai ver. Esse é o primeiro. Né. Que é... Esse aí, chega mais um pouco que a câmera. Pra você ver como aqui fica. Tá vendo? É... Tem esse de duas espadas. Ó. Que é muito... Tá vendo? É muito viajado esse jogo, gente. Duas espadas, ó. Viu? Tem duas espadas. Tem agora esse aqui, ó. Que eu tô jogando. Né. Que eu quero criar esse aqui. Esse eu chamar de espadão. Ou espadão. Né. Esse que eu quero criar agora. Né. E tem a da lança. Aí, é muito viajado. Olha só. Muito bom. É o meu esse aqui, ó. É... Mascote. O mascote meu aqui tá começando com coelho. Tá vendo? Porque... Mas comece sempre com o cavalo. Né. Tem a Fênix. A Fênix. Olha que maravilha. Muito viajado esse jogo, gente. Olha só. A Fênix. E tem a abeixa de... A abeixa anciã. Olha só. A abeixa anciã. Essa abeixa anciã. Né. Eu escolhi aquele. Esse... Esse... Essa madura aqui que eu te falei. E a Fênix. Né. Eu escolhi a Fênix. O meu mascote. Que eu também escolhi. Vocês podem escolher do cavalo a Fênix. A abeixa anciã. Do meu mascote. Eu escolhi o dragão de Jade. Vocês podem escolher a tataruga preta. Né. Vou mostrar aqui no canto aqui. Ela aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a tataruga preta. O mascote. O dragão de Jade. Né. E o dragão ancião. Que é isso aí. Ao vocês entrarem no jogo. Vocês escolhem essas opções. Né. Como eu já tenho o meu aqui. Aí eu já faço assim. Automaticamente ele vai criar. Com o tempo aparece o cavalo primeiro. Vai criando. Você vai conseguindo ele. Essa madura. O dragão de Jade. É do nível. Tá. O dragão de Jade. Eu já vi lá. É do nível 35 pra ser. Eu já consigo ele. A espada agora eu consigo no nível 30. Tá entendendo? Aí nós vai fazer isso aqui agora. Ó. Dá um play. Aqui embaixo. Assim, ó. Dá um play. Pra entrar no jogo. Tá entrando no jogo. Né. Só esperar um pouco aí. Aí abriu. Sempre vai aparecer isso aqui pra vocês. Ó. Deixa eu avançar mais um pouco aqui. Sempre vai abrir essa página. É aqui. Né. Onde eu sou os prêmios. Eu vou receber. Como é que recompensa de aumento de nível. Tá vendo? Vai ter aqui. É. Tirar. Cada nível. Tá vendo? Chega mais um pouco. Pra vocês verem. Ó. Eu só posso tirar esse prêmio aqui, ó. Se eu tiver agora no nível 25. Entendeu? Mas vocês que tá começando agora. Rapidinho ele vai aparecer. Você vai clicando. Retirando. 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 Tá vendo? É. Esse aqui é meu boneco. Como eu expliquei a vocês, né. Aqui. Né. Como eu falei pra vocês. Eu tô conseguindo agora passar pro nível 23. Que é muito bom o jogo, né. É. O meu boneco é Dark. É. Agora aqui eu vou aumentar um pouco a... A força dele, né. Olha, ó. Aí vai abrir essa tela. É sempre que é dessa tela aqui, ó. Tá vendo? Vou aumentar agora minha força. Vou mostrar pra vocês, ó. Minha força tá 99. Vou aumentar. Você tem 7. Eu vou... Ficar tudinho, ó. Os 7 que eu ganhei, ó. Aí você vem aqui, ó. Aceitar. 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 Pronto. De 99 pra 106. Entendeu? E aqui vem o que você ganha, né. Isso aqui é pra equipar. Aqui. Vem pra cá, ó. Seu... Seu avatar, né. Equipar ele. Aos poucos vai equipar. É assim que vai com o jogo. É com o tempo. É com o tempo que você vem, é... Vai adquirindo. Aparece sempre aqui assim, as missões que tem pra fazer, né. É... Como aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Cabo. Cabo, é... É evolução, né. Você vem aqui, ó. Na guia, ó. E vai pra promover. Tá vendo? Chega mais perto aqui. Agora eu sou cabo. É... Depois que eu evoluir, é... Chega no outro nível, eu vou ser sargento. Sargento. É aqui tem os méritos. Tá vendo? Méritos. De... Eu tenho que fazer 50 méritos. Quer dizer... Eu tenho que fazer 50 missões daqui, da guia. Tá vendo? Lembra que eu falei pra vocês do dragão Jade? Pronto. Aqui, ó. O espadão. Aquele que eu vou ganhar, né. Opa, peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Leves 30. E o dragão de Jade tá aqui do lado, ó. Não, você tá vendo aqui, ó. Tá vendo? O dragão de Jade tá aqui, ó. Nível... Ó, leve 30. 35. Tá vendo, galera? E aqui vai subindo mais, ó. Você vai depender do leve. Não quer abrir também, né. Essa merda aqui tá morrendo, né. Agora eu vou tirar meu salário aqui de cabo, né. Que você ganha. Eu tirei agora. Eu ganhei 6 mil. Né. Então, assim. Aí vem aqui os leves, tá vendo, ó. Leve 15. 20. O 25. Eu vou ter que chegar agora no leve 25. E me ganhar. Tipo essa... É um pergaminho. É de ataque. De classe 7. Pra me ganhar. Aí vai me... Deixando o meu boneco. Um avatar mais forte. Entendeu? Então, assim, galera. Às vezes, se vocês gostaram de ter curiosidade de... 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 É... A vontade de jogar. Nesse jogo. Ele é muito legal. Né. Muito legal mesmo. Aí você vem aqui assim, ó. No... Eu... 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 Eu vou fazer outro... Outro vídeo aula. Como que joga esse jogo. Né. Aqui eu só tô... Mostrando pra vocês como que joga. É um jogo online. Você pode ver aqui, ó. A galera aqui escrevendo, ó. Um jogo online, né. Muito bom. Olha lá, viu? Subindo lá, ó. É muito bom o jogo. Eu vou fazer outra vídeo aula. Explicando como que joga o jogo. Né. Aqui eu só fiz uma... Uma demonstração. Que é o jogo. Então aqui eu tô só explicando o jogo. Pra pessoa quiser. É... No vídeo. Eu vou deixar a descrição do link. Pra vocês entrarem. Opa. Eu ganhei lá, ó. Por ficar 5 minutos online. Por dia, né. Você ganha sempre isso aí. Como é a mochila. Tá cheia. Então não tem jeito, não. Olha lá. Mochila isso aqui, ó. Né. Tá vendo? Isso aqui é mochila. Aí vem seu personagem também, ó. Tá aí. Tudo aí. Se você caso que você quiser fazer amigos. Aqui, ó. Tem meus amigos aqui também, né. Então vai de ano. Em caso que aí na lojinha. Na lojinha aqui, ó. Aqui é a lojinha. Só que... Como é ouro aqui. Você... É... Você automaticamente ganha um jogo, né. É... Então assim, galera. Eu vou chegar lá. Se vocês gostaram... É... Vou passar a descrição do vídeo. Você... Eu vou acessar e clica aí. Beleza? Então fica o seguinte, amigão. É... Vou chegar mais perto daqui. Pra vocês verem como é que é o boneco aqui. É... Fiquem na paz vocês todos aí. E fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.